Só quem passa pela situação sabe como é a dor de ser vítima. Quando ele falou que se eu brincasse com ele, ele não ia ficar com ninguém, ele cortou meu cabelo. Ele puxou assim pra cima e cortou com uma faca. Eu achei que eu ia morrer. A violência vai além da agressão física. Um dia ali que ele já não aceitava mais minha recusa, que a gente já dormia em quartos separados, que eu não aceitava aproximação nenhuma, ele estourou um domingo em casa, junto com as crianças, me ameaçou, falou que ia levar as crianças pro pai dele, ia me pegar na porrada pra eu tirar tudo de ruim que tinha de mim na porrada. Foi um escândalo, né? Acabou se acalmando depois. Só que eu tava com medo, eu tava assustada, porque eu sabia que uma hora, né, isso ia acontecer, realmente. A crueldade é o maior dos males. Ele pegava, segurava meu braço, ele apertava com a maior força que ele tinha, ou minha coxa, assim, as pessoas viam, porque ficavam muitos hematomas. E eu perguntava, meu, por que você tá fazendo isso? Aí ele falava, ah, porque eu gosto de te apertar, mostra que você é minha. Ele sabia que isso me deixava mal e ele fazia de propósito. O caso que chocou o país recentemente aconteceu no Paraná. Foi a morte da advogada Tatiana Spitzer. As imagens mostram as várias agressões que ocorreram antes de Tatiana, supostamente, ter sido jogada da sacada do apartamento pelo marido. No Brasil, a cada 13 segundos, uma mulher é vítima de violência. Na Baixada Santista, no primeiro semestre deste ano, segundo informações da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, foram registrados 157 casos de estupro. É quase um caso por dia no período de seis meses. Uma situação triste, grave. Mas é preciso lembrar ainda que a violência se manifesta de outras maneiras. Thais Périco, advogada especialista em direito da mulher, explica o que diz a lei Maria da Penha. A violência doméstica é composta em cinco subdivisões dentro da lei 11.340 de 2006, que é a violência física, que é a que a gente mais encontra, que são as agressões, chutes, empurrões, tapas, socos. Mas tem a violência psicológica, que é onipresente nos relacionamentos. E, às vezes, antes de chegar na violência física, ela foi muito humilhada. Então, a violência psicológica, ela corresponde a perseguições, humilhações, controle de roupa, controle de onde você vai, limitações do seu direito de ir e vir. Tem a violência moral, que são os insultos, injura, calúnia, difamação. Tem a violência patrimonial, que é o quebrar, exemplos, né? A gama é extensa. Seria o quebrar o patrimônio da mulher, numa briga, quebra o celular da mulher, quebra o notebook da mulher, por exemplo, ela está trabalhando, então vamos quebrar o computador da mulher. E também a violência sexual, que é uma linha muito tênue que a gente precisa explicar para as mulheres. Muitas ainda acham que o dever conjugal do casamento é ter relação sexual com o companheiro, só que se ela não quer e ele forçar, ela está sendo estuprada. A violência contra a mulher foi tema de um encontro que discutiu os avanços trazidos pela lei Maria da Penha, que completa 12 anos. Foi também um momento para avaliar o que ainda precisa ser aprimorado. Mas o importante mesmo é falar sobre o assunto sempre. Levar informação para as mulheres, fazer com que elas saibam que não estão sozinhas. Há o que comemorar, sim, que é a conscientização das mulheres, o empoderamento das mulheres e também há muito o que lamentar. Há o que comemorar, sim, que é a conscientização das mulheres, o empoderamento das mulheres e o empoderamento das mulheres.